Olá, soubercas do Rodrigo Games, hoje nós estamos aqui com mais um I Am Fish, e eu vou me decidir uma coisa, mas de um dia eu falar, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com o seu, vai no canal, e simbora, ó, lembra de eu te dizer uma coisa, eu vou fazer a fase desses dois primeiro, Ah, daí pra finalizar a gente vai fazer todas dele, ou seja, ele vai ficar por último. Ah, tá, o Baiacu hoje então, galera, Baiacu hoje. Não, hoje não é o Baiacu. Qual que vai ser hoje? Hoje vai, eu quero, eu pretendo terminar a fase dele primeiro. Ah, você quer continuar com o voador? Aham. Ah, achei que era o Baiacu. Não, eu pretendo fazer a fase desses dois aqui primeiro, terminar a fase deles, tudo, e depois sim fazer o Baiacu. Ah, entendi. Eu quero ir no voador hoje, ou o dentucinho. Tem o dentucinho também, né? Aham, vamos voador. Tá, voador é difícil, é bem difícil o voador. Nas profundezas, nós vamos ter que ir no esgoto hoje. É, esgoto, lá na foto. Esgoto, vamos lá na foto do esgoto. Olha lá, o esgoto. Tá no esgoto. Então dá um like, se inscreve no canal. Sim, disso eu já falei. Ah, tá, beleza. Mas aí, ali tem que pegar um impulso. Tem que pegar um impulso pra poder subir. E aí, olha. Olha, você tá conseguindo controlar ele agora? Tô. Vai morrer aí em cima. Ui, que gostoso nadar no esgoto. Olha essa água, essa aguinha aí, ó. Entendeu? Essa aguinha aí, ó. Essa aguinha aí, super cheirosa. Super cheirosa, né? É. Entre aspas, não é, Rodrigo? Entre aspas. Uhul! Uau, você tá sendo arrastado pela correnteza, ó. Oi, gente! Você percebeu isso? Percebi, pai. Você tá sendo arrastado pela correnteza? Ali era o final do esgoto. Ou seja, ele vai continuar o esgoto, eu acho. Ah! Olha! Ih, você morreu? Ih, você caiu nas pedras, cara. Eu caiu nas pedras, mas eu peguei um serpente. Ixi, caramba, que lugar louco é esse? Não é louco, não. Não é louco, não. Ah, tem um monte de tanques de pedra aí, ó. Calando! Aí, vai ter que ir descendo. Tem que ir, claro. Nossa, tem um negócio lá, ó. Vazando, ó. Acho que é pra lá onde a gente tem que ir. É, pode ser que sim. Não sei. Ah, tem um checkpoint ali, ó. Acho que... É, eu já tô aprendendo a controlar ele, pai. Aí, checkpoint. Provavelmente a gente vai ter que entrar aqui. Uhul! Ah, eu acho que vai. É pra ter impulso pra cair lá pro outro lado, eu acho, viu, Rodrigo? Verdade, né? Verdade. Mas eu quero saber. O que que... Aí. Nossa! Tem um pão ali. Caraca. Não quero pão, valeu. Uhul! Pãozinha. Deve ser gostoso, né? Queria experimentar um dia. Pretendo. Quando eu tiver uns 60 anos, acho que eu vou. Ah, tá. Parece uma mina abandonada aí, né? Ah, parece mesmo. É uma mina abandonada, cara. Será que tem ouro aí? Hum, acho que não, né? Deve ter ouro aí, né? Ah, lá, outro checkpoint. Tava fazendo besteira de ir pra lá. Eu tava... Uhul, deve ser probando. É, tudo bem que tem um checkpoint aí, senão... Como é que eu voei por aquilo, pai? É. Maravilha. Maravilha. Mais um checkpoint. Uhul! Ah, tem mais um negócio aí. Será que tem que subir nisso aí? Ou será que é só pra pegar pãozinho? Não, vai. Não sei. Agora eu acredito que pegar um ponto. Qual o sentido? Você tem que descer pra depois subir de novo. Ah, eu não sei nada. Eu quero antes, pai, ver se tem alguma coisa aqui. Porque, né? Porque vai ter um negócio... Olha o pãozinho aí. Aê! Prazer, gente. Essa é a casa dele. É a nova casa dele. É a nova casa dele. O Rodrigo ficou tão bravo. Ele tem colocado o nome em todos os peixinhos, né? Só que nesse peixinho ele não colocou um nome. Porque ele ficou tão bravo no último episódio. Não é, Rodrigo? Eu entendi. Não! Não! Que ele não quis pôr nome no peixinho voador. Todo mundo tem nome. Só o baiacu que não também, né? É, o baiacu ainda não chegamos no baiacu ainda. Não. Eu achei que ia ser o baiacu hoje. Espinhoso. Pronto, espinhoso. O nome do baiacu vai ser espinhoso. Como? Espinhoso. 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 Aqui tem água? Ah, aqui tem água. É por causa que a água tem espalhante aí. Parecia que não tinha nada. Ah, você vai ter que controlar o carrinho agora. Controlar o carrinho. Hum, que inteligente, né? Vamos ver onde é que a gente vai... Na verdade, ele já tá indo sozinho. Não sou eu que você controla. Ué. Será que o caminho é certo? Ih, Rodrigo, e agora? Tá trancado aí. Aê. Derrubei. Derrubou. Nossa. Nossa. Ó, alguma coisa aconteceu porque até uma música surgiu, você viu? Surgiu até uma música aí. Ah, é um barquinho. Acho que agora tá com mais água. Tá com mais água. Arrebentou uns canos aí. Ah, isso mesmo, ó. Mudou aí, ó. Ah, tem que entrar aqui? Não. Não tem nada. Não. Ah, agora você consegue ir nadando até lá. Entendeu? Aí, ó. É. Ai, minha cabeça. Ah, agora você vai nadando, tá vendo? Outro carrinho. Tem outro carrinho ali. E hoje a placa. Aí tem mais um checkpoint. Ah, aí ó, você tem que apertar de novo naquela placa. Tem? Sim. A placa tá explorando um fé, uma madeirinha. Ah, senão ele vai andar. Aí o carrinho vai pegar isso e sair correndo, aquele carrinho ali. Ó, eu fico olhando, ó. Pá, olha isso. Ó, eu vou cair aqui. Isso? Beleza. Ah, é pra eu poder passar? Ó. É pra eu poder passar? Por quê? Eu não sei. É pra eu poder passar, eu acho. Por causa que tá subindo água sem parar. É, você vai ter que voar. É, você vai ter que voar. Não vou. Ah, você não precisa voar. Não. É, é só pra você passar mesmo. Aí, checkpoint. Ah, agora, Rodrigo. Você viu o que tem ali atrás, ó? Ó, um negócio de água ali, ó. Será que vai ter que ir até lá? Pegar aquela caixa? Bater naquela caixa, será? Ih, não sei se não alcança. Será que é isso? Não sei. Não sei. Será que é isso, galera? Vamos ver se a gente consegue, né? Que difícil. Vai, burro. Ai, Rodrigo, com a sua paciência. A minha paciência é zero com esse bicho. A paciência do Rodrigo é zero. Não é isso, pai. Tem uma parede, não parede. Tipo um teto invisível. Que ele não consegue. Será? Acho que não. Por causa que o W, esse anta, vai pra baixo. Você quer tentar ir pra frente, então? Será? Tenta ir pra frente. Vamos ver o que acontece. É, porque você consegue ir nadando até lá pra frente, né? Consigo. Vamos lá, então. Tem vários... Vai descortando aí. Daí tem um ali, ó. Que eu alcanço. É. E daí esse cabeçudo aqui vai bater em algum lugar. Ai, era outra placa. Era outra placa. Daí como... O Rodrigo não bateu na placa. Outra placa que o cabeçudo tem que bater. Aqui, ó. Vai voando. Uhul. Vamos lá. Olha aqui. Ele vai começar a morrer. É. Vamos ver. Ai. Não, burro. Dá zero pra ele. Não precisa reaparecer. Não. Não, você tava na água. Mas ali não tinha mais água, pai. Tinha. Você conseguia pular. Pular? Sim. A placa tá ali perto. Ai, 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 Rodrigo. Dava, cara. Aquela água tá ali não é à toa. Ai. Ele ia começar a morrer. Rodrigo. Você tá me dirigindo no sério, Rodrigo. Você não para pra pensar, Rodrigo. Assim, depende se essa anta caísse ou não. Ai, agora. Não sei. Agora já era. Tá vendo ali? Você caiu nessa água aí. Você podia pular ali pra outra. Vou ir por pouquinho. Deve falar aí de explicatório claro. Dá o próximo checkpoint, vai. Aconteceu alguma coisa aí. Alguma coisa. Será que você apertou esse botão aí? Apertei. Eu acabei de apertar. Ficou verde, né? Ficou. Tá. Você vai ter que descer agora aí. Mas como raios eu vou descer? Você vai ter que pular pra baixo aí. Calma, volta. Bateu a cabeça. Ah, mas por que você vai subir aí de novo? É, porque tinha um cano ali, né? Ó, tá tudo aberto aí agora. Isso. Não, vai. Tem que morrer, pai. Claro, sei lá. Vai começar a ficar tudo preto. Não, essa água aí vai levar pra onde? Tá, mas aquele tá fechado. Vai. Pra onde tinha que bater, ok. Eu achei muito inútil. Ah, esse daí é onde você já arrebentou. Então, que raios temos que fazer? Não, não, não. Não, não, não. Tá preso? Bugou? Bugou. Aí. Volta. Ah, não tem mais o que fazer. Ao menos que... Aqui a gente já foi. Aqui tá cheio de pedra. É, tenta ir pra frente lá pra ver o que acontece. Não. Não, burro. Será que agora... Não, Marley, ele vai bater na pedra. Ao menos que tenha que bater na pedra. É, tenta empurrar esse carrinho, vê se ele vai. Vê se ele anda. Não anda, né? Não. Não, então não é isso. Ah, você tem que bater naquele botão lá, ó. Pra ele continuar, né? Aí. Aí, eu nem encossei, só bati no negócio, tá? Aí, ele abriu aqui. Abriu aí. Deve ter algum outro lugar que você tem que abrir ali, entendeu? Você vai ter que abrir todos esses portões aí. Pro carrinho, pra o carrinho passar? Ai. Eu acho que tem que ir pra lá agora, Marley. Aí, ó. Olha o checkpoint ali, tá vendo? Isso. Aí, você vai ter que pegar e subir nesse plano. Ih, Marley, é muito baixinho. Nossa, pai. Não tem como. Tem. Aí, foi. Vai ter que ir subindo aí. Ai, por será? Vou deixar pra eu pegar o calçom, né? Ali, ó. Tá bem ali. Você viu que tem um checkpoint ali, né? Tinha. Mas, e pra onde ele? Ai, eu fui burro. É, você vai ter que voltar de novo. Calma, é muito mais fácil aparecer, que é muito mais fácil. Ai, vai. Pula, vai. Vai. Ai, nossa, que coceira. Vem. Você não tá voltando pra trás, não, né? Não. Aí, agora eu tenho que apertar esse botão. Pá. Ficou verde. Agora vamos ver como tá a situação lá embaixo. O que que abriu tanto. Ai, ó. E cadê o caminho? Ó, checkpoint ali. Ah, agora você tem que voar ali, ó. Falta só aquele último ali. Eu tô achando que você tem que entrar dentro do negócio aqui primeiro, aí você pular ali, viu? Se você conseguir, né? Nossa, posso passar aí, ó, sozinho. Ou tem que tentar voar mesmo, até lá, direto, sabe? Tenta voar direto, vai. Não é isso. Vou voar lá, ó. Vai, pô. Aí. Aí. Ah, né? Já caiu. Já caiu direto aí, entendeu? Eu acho que os caras já fazem. O que que é? Uhul. Jerônimo. Jerônimo. Isso mesmo. Rapaz, olha isso. Ui. Caímos sei lá onde aí. Um lugar aí. Como aí? Ah, tá. Caiu num lugar aí que eu não sei onde é. Ah, isso daí parece um laboratório de brilho. É, senhor. Hum, caralho. Ó, tem um vidro quebrado ali. Você tem que pular ali dentro, ó. Não, ali tá quebrado. Ah, só ali? Não, aqui, ó. Um cantinho aqui tá quebrado, ó. Nossa, mas isso é burro, não? Aí. Tá tudo inundado aí, né? E agora? O que temos que fazer aí? Já tem que vir pra cá. Aí, checkpoint. Ah, tá. Acho que aí não vai ter nada, Rodrigo. Você tá indo onde não tem nada a ver. Olha aí, olha ali pra cima. Ah, tá. Ali é o checkpoint, ali, ó. Ah, ali, mas como é que eu vou raios pra lá, né? Ah, nas caixas tem água só. Eu dei só pra mim mesmo. Nossa, nem parece que é água. É uma água com gelo, parece? Ah, vamos ver agora ali. Oi, meu Deus. Ah, meu Deus, que raiva. Ah, tá flutuando. Que raiva, começou a dar raiva já. Começou. Aí. Aí, aí. Aí, aí. Agora tem um burro do Key dele. O Key dele deve ser zero. Deve ser menos 100. Aí, foi, Rodrigo, foi. Aí. Calma, calma. Muita calma. Aí. Aí. Tem um pão no outro lado ali, você viu? Tem pão. Quando você pega o pão, você vai embora. Não, tem que pegar o pão. Agora a gente teria que voltar. Aí. Agora eu teria que continuar o trajeto. Ui, rola, rola, rola. Vai, bichinho. Aí. Não, Rodrigo. Então você é burro, né? Você tem que se preparar, ajeitar o peixinho para subir. Aí. Grande. Aí, atravessou. Eu tenho mais rápido, né? Ai, meu Deus. Peguei o checkpoint. Ah, eu peguei o checkpoint. E daí já me põe aqui. Agora você vai ter que descer ali, ó. A rampa. Cuidado, Rodrigo. Bem menos aí tem esse negócio, né? Aqui, ó. Eu bati um negócio ali, ó. E aí. Agora eu vou descer. O meu medo é de eu descer? Daí, sabe? É. Daí de... É, eu desço meu medo. Tá. Beleza. Depois eu não caí. Ainda tem escada, não tem? E foi. Tem escada em algum outro canto, se eu não me engano. Ou eu que tô ficando doidão, do Tadinho. Olha lá, olha lá. Ah, já tá até pra enxergar o checkpoint lá embaixo. Agora tem que tomar cuidado aí, que pode ser que tenha pegadinha aí. Bom, beleza. Acho que vai. Aqui, ó. Pá. Pá. E lá vamos nós. E lá vamos nós. É, só seguir a fita amarela aí. Aí, ali já tem água de novo, ó. Ah, aqui tá no final da fase. É. Porque acabou o próximo checkpoint. Olha, só pula na água. Eu acho que acaba a fase. Não acaba, não. Ah, acho que tem que entrar no cano aí. Não sei. Ah, tem que ligar o trem aí. Menos um. Ah, até que enfim. Aê. Agora você tem que seguir esse amarelo aí, eu acho. Abri o elevador, ó. Quer montar se acabar fazendo? É, só vai entrar aí dentro. Finalmente. Chegou até o fim. Continuar. Pois é. Tá quando eu não tenho nenhuma chance. Aqui, ó. Ele foi para cá. Ele foi aí. Daí, daí ele pega o mesmo percurso desse daqui. Daí ele vai... Daí ele pega aqui, pega aqui, pega aqui. Daí ele se encontra. Será que ele vai se encontrar com o Carlinhos? Daí depois desse daqui vai se encontrar também. Não sei. Veremos. Veremos. Então, galera, deixa o like. Se inscreve no canal. Coloca o nome da segunda fase dele. Não sei. Sei lá, né? Sei. É. Uma travessia perigosa. Ixi. Daí a dele é... Decolar. Decolar. Ah, ele vai para o aeroporto, cara. Vai para o aeroporto. Para o aeroporto. Então é isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal, né, Rodrigo? Sim. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.